E aí pessoal, tudo bem? Marcelo aqui do TF Collector by Head Trap. Luciana tá ali reclamando. Então, ficamos um tempo aí sem vídeo, porque o trampo apertou o trabalho, né? Apertou bastante do serviço. Então, o canal acabou ficando um pouquinho de lado, mas agora vamos retomar aqui, e vamos retomar com força. Vou mostrar para vocês o review que a gente vai fazer hoje. Esse aqui é o Utopia da Make Toys, gigantesco. A gente vai tirar da caixa agora. A caixa aqui tá deslacrada, mas a caixa dentro da lacradinha. Então, a Luciana vai fazer as honras aí, tentar, né? Então, tá aqui o gigantão, a Luciana com ele. Essa caixa não é só grande, ela é pesada também. Mostra aí, Luciana, a parte de cima, o modo nave e modo base. Quem mais você vai mostrar? A parte de trás, tá aí o topinho em modo robô e um monte de detalhes, outros. O lateral eu numa pose aqui, parece ser bastante poseável. Mostra do outro lado. Aqui ele tá de pé. É isso aí, a caixa é isso. Agora a gente vai ter que pegar um estilete para cortar o lacre aqui. Vou mostrar para vocês. Ai, a senhora tá cortando o lacre, ó. Já era. Beleza, vamos tirar o gigantão daí. Ah, tá aí, ó. Ele vem no modo robô. Vai, termina de puxar aí. Cuidado para não rasgar. Beleza. Ai, desculpa, Lili. Acabei de dar uma cotovelada na cara da Lili. Você tá bem, né, Lili? Ixi, tem durex aqui. Mais durex. Então, vai tirando aí. Olha o tamanho dessa porcaria. Tá cheio de coisinha aqui. Não sei para que que serve. A princípio, teria que ver no manual. Eita, cadê a tesoura? Ali. Esse aqui é o manual, pessoal, ó. Bastante detalhado. Tem umas artes aqui. Aqui, mais detalhes do modo base. Modo robô. Aí, aqui, começam as instruções. Robot to ship, quer dizer, robô para nave. Você pulou tudo. Pulei nada. Aí, robot to city, robô para base, para cidade. Bem complexo, mas pelo menos parece que é fácil de entender. É isso aí. Manual e essas coisinhas aqui, que faz parte desses acessórios aqui. Fica aqui o bichão. Vamos tirar esses plastiquinhas pentelhos. O que mais? É só tirar agora, né? Deixa que eu tiro, porque você não vai conseguir tirar. Deixa as antenas loucas aqui. Nossa, o bicho é duro. Vai, tira ele daí. Vou tentar, né? Pesado? É. Tá aí o bichão. Olha os canhão. Canhão enorme. Deixa aí o canhão aqui, ó. Para eu filmar. Bacana, hein? Ai, não. É assim. Isso. Tirar a sua cabeça. Bacana. Olha o tamanho dessa poidaria. É. Controle desligou, você não se deixa pausar. É muito grande. Tá doido. Acho que são 55 centímetros. Estão aqui bem em detalhes. Por quê? Porque eu estou fazendo a review do canal. Vou dar uma virada aqui para vocês. Mas é pesado, é desajeitado virar ele assim na mão. A parte de trás. Loucaço. Aqui, como ele é na lateral, ó. Aqui ele é fininho na lateral. Aqui, ó. Cara, eu não vou ter saco para transformar. Eu estou até vendo. Vou mostrar mais algumas particularidades aqui, ó. Pessoal. Ele pode segurar a arma na mão ou aqui, tá? Pode deixar aqui na lateral do braço. Tem um encaixe ali, ó. E a arma fica estocada aqui. É bacana isso daí. E... Outro aspecto interessante aqui da arma. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Aqui para a arma tem vários modos, tá? Para ele segurar na mão. Dá para fazer isso aqui. Aí ele segura a arma na mão e fica bem firme porque tem esses encaixes laterais aqui. E... Também tem outras duas coisas aqui que eu acho interessante mostrar. Essa portinhola aqui que abre. Mas eu não sei qual é a função disso. Não sei. E aqui em cima também. Aqui em cima tem um espaço para colocar talvez um bonequinho. Sei lá. Ah, interessante aí como essa arma que é bem grande pode ficar em vários modos. Outra coisa que vem aqui, e eu também não sei para que serve exatamente, são essas pecinhas aqui. Eu imagino que deva ser para compor o modo cidade ou nave, né? Mas eu não tenho certeza. São peças bem pequenas aqui. Mostrando aqui em alguns detalhes para vocês. Mas eu realmente não sei onde vai. No manual não fala muita coisa não, viu? E aqui tem outro... Esse outro aqui, esse outro gabaritinho aqui que vem as peças é igualzinho, tá? As mesmas peças tem aqui e tem aqui. São em pares. E aqui tem outras pecinhas também. Essas aqui tem um pequeno manual aqui que mostra que é para tampar os orifícios dos parafusos, né? E tem aqui também um par de peças pretas que são iguais e um de peças brancas. Esse outro detalhe aqui, deve ser uma bateria de mísseis, não sei onde encaixa. E aqui outra curiosidade. Nessas peças vermelhas tem uma miniatura aqui do Metroplex. Miniaturazinha. Também não sei que peças são essas e onde vão. Não tem referência em manual de coisa nenhuma delas. Então é isso, pessoal. Para esse primeiro vídeo, primeira parte vai ficando por aqui. Só faltou mostrar uma coisa aqui, ó. Tem esses canhões laterais e aqui o visor dá para puxar para cima. De algum jeito. Espera aí. Ai, visorzinho. Isso. O visor dá para ficar assim. Dá para ficar a figura assim. Mas eu, pessoalmente, prefiro dez vezes mais o visual com o visor. Fica muito melhor. Nessa primeira parte a gente vai ficando por aqui, pessoal. Depois eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo para mostrar o modo nave. E quem sabe uma terceira base, uma terceira parte, quer dizer, para mostrar o modo cidade. Por último, última, última, última coisa, vou mostrar aqui uma comparação de tamanho. Então, para ilustrar a comparação de tamanho aqui, tem o Universe Springer. Ele é menor do que a arma do Utopia Metroplex em pé. E aqui está o Metroplex perto do Springer, tá? Então a figura realmente é gigante. Então tá aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo e não deixem de acompanhar os próximos vídeos do canal. Abraços!